É o Vinícius Cavalcante, vida, não grita, tá? Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez e a discursão o tempo inteiro Por causa de uma vez e a discursão o tempo inteiro Ô, desculpa, mano, cê não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas puteani, eu vou comer também Suas amigas puteani Eu vou comer também Suas amigas puteani Eu vou comer também Suas amigas puteani Eu vou comer também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez, a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez, a discussão o tempo inteiro Ô desculpa mano, você não vai por doar não Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro